é bom galera esse aqui é um trailer da nova alfa do bula strike é tá para caramba galera muita coisa foi adicionado aqui foi adicionado aqui galera muita coisa muitas casas as mobílias também foram adicionado aquele jogo era aí um porém galera quando você começa o jogo você vem peladão galera só de cueca para você então você vai procurar em todos os seus todos os seus itens roupas e tudo galera tá muito foda esse jogo galera eu tô aguardando aqui ansioso ansioso galera para conseguir o meu pré-resisto espero que eu consiga vou me escrever aqui galera hoje aqui vou estar me escrevendo aqui no pré-resisto vou deixar para vocês também é o download do pré-resisto e também galera vou deixar também para vocês download do show cara quando você para quando você fazer o pé resiste você conseguir sua conta aí galera você vai estar jogando aí o bullet strike porque era um jogo tá muito foda tá muito bacana e espero que vocês consigam também o pé resisto vou torcer para mim então ser para vocês beleza galera então vamos ao pré-resisto bom galera finalmente saiu aí o mais um pré-resisto aí por bullet strike é esse jogo que tá sendo é muito bem falado aí no youtube galera bom galera saiu mais um pré-resisto aí para o jogo bullet strike é e felizmente bom galera feliz bom galera saiu mais um pré-resisto aí para o jogo bullet strike é eu estava esperando ansiosamente galera esse pré-resisto ainda bem que saiu e eu vou tá aqui já me inscrevendo galera e vou ficar aqui torcendo para mim é receber uma conta e começar a jogar esse jogo bem bacana que tá tá sendo badalado aí por muitos de tudo galera espero que esse jogo não só não saia só para youtube mais uma vez galera espero que todas as pessoas consigam é esse pré-resisto porque eu tive olhando aí os cara jogando e para você entrar numa sala galera tá demorando para caramba porque os pré-resisto é muito pouco então dessa vez é o desenvolvedor do jogo resolveram é liberar mais pré-resisto então eu tô muito contente de poder estar é concorrendo aí essa conta aí para mim poder jogar o bullet strike já preenchei aqui todos os meus dados é vamos dar um próximo aqui galera e vamos finalizar o nosso pré-resisto espero que eu consiga e espero que você consiga também galera eu vou tá deixando para vocês aí também o pré-resisto para vocês é área de download você está se cadastrando beleza vou deixar também o download do jogo galera para você tá baixando aí aí para quando sair o pré-resisto você está pronto para jogar então então galera foi isso foi um pequeno vídeo espero que vocês tenham gostado e se você gostou deixa o like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vem fazer parte aqui da tribo do cacique então galera beleza falou fui e tchau e aí